Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Nadadoras do Grêmio Náutico União conquistam medalhas no Campeonato Pan-Americano Master de Natação em Trinidad e Tobago. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TVA Esportes já está começando! E agora a gente fala de natação. A equipe Master do Grêmio Náutico União conquistou ouro e prata na 9ª edição do Campeonato Pan-Americano Master de Esportes Aquáticos, encerrada no final de julho em Trinidad e Tobago. Assunto que vamos debater com as nadadoras Luciane Wingert, Lonise Gertner e Beatriz Souza. Parabéns, meninas! Sejam muito bem-vindas ao TVA Esporte! Pela categoria dos 50 aos 54 anos, a Luciane foi campeã nas provas de 50 metros costas, 400 livres e nos 3 quilômetros da Maratona Aquática. Já a Lonise foi vice nessas três provas e medalha de ouro nos 100 metros peito, categoria dos 60 aos 64 anos. Na dos 65 aos 69 anos, a Beatriz ficou com a prata nos 50 costas e também na Maratona Aquática. Foram muitos pódios. Qual o segredo desse sucesso? Vocês treinaram o ano inteiro ou começaram no ciclo meu, se preparando para essa competição? Eu acho que eu posso falar em nome das três. Não é só um treinamento de um ano inteiro, mas praticamente de uma vida toda. As três aqui, a gente nada desde criança, as colegas ainda foram grandes laureadas na adolescência. E de lá para cá, a gente, bem dizendo, nunca parou. Segue nadando, segue treinando, segue na parceria, na amizade. E acho que esse que é o segredo, a união dos amigos, dos nadadores, fazendo esporte em prol da saúde. E, claro, na véspera, a gente deu uma caprichada. Quanto tempo de preparação para chegar lá e treinizar? A gente treina diariamente ali no Grêmio Náutico União e sempre. É como ela falou, é uma parceria, é uma atividade física que a gente pratica, que é bom para a saúde e também bom para o lazer, que a gente viaja. Já tem viagens, agora já estamos pensando na próxima, que vai ser o sul-americano em Buenos Aires. E isso aí que é a promoção da saúde e o esporte. Quando vai ser em Buenos Aires? No final, em 15 de outubro. Em outubro. Vocês falaram diariamente. Quantas horas por dia vocês treinam? Uma hora por dia. Mas tem outros que fazem musculação, pilates, outras atividades também. Mas na água é uma hora diariamente. Sete dias por semana? Não, de segunda a sábado. Só seis dias por semana? Nossa, errei. Só seis dias por semana? Eu queria complementar e aproveitar para agradecer os nossos técnicos. Nós temos dois técnicos, que é o Maurício Nascimento e o Guilherme Baum. Então, esses dois anjos que eu chamo, porque dá para imaginar que velho nadando às vezes é chato. Então, eles têm muita paciência e eles dão treinos em horários diferenciados. Então, pode-se treinar às sete da manhã, às dez, às onze, ao meio-dia, às seis ou às sete da tarde. Então, dependendo do seu dia, se você tem que trabalhar ou você tem que buscar levar um filho em algum lugar, porque o Master inicia aos 25 anos de idade. Então, as categorias, elas acontecem a cada cinco anos, dos 25 aos 29, dos 30 aos 35, e assim até cento e tantos. Até onde a gente aguentar. Mas como é que vocês fazem agora com vida, não sei se esposa, filhos, como é que funciona para você? Eu vejo isso que a Lonise colocou, da gente ter uma grande diversidade de horários, cedo da manhã, no meio da manhã, já no horário do almoço e no final do dia. Eu acho que esse é o grande apoio que a gente acaba tendo, porque a gente não vive disso. Ou trabalha, ou está aposentado, ou tem envolvimento com a família, com filhos, com neto, leva, busca, se envolve. Já está, algumas até, já cuidando de pai e mãe. Então, acaba que a gente precisa dessa disponibilidade de horário que os nossos técnicos estão lá, como a Lonise. Então, esse é o suporte que a União dá para você. Eu entendo que isso é o diferencial. O clube mantém... Flexibilidade. Isso aí, o clube mantém um clube no Brasil que mantenha cinco horários técnicos à disposição, só para os Masters, isso é muito raro. Além disso, o clube também dá descontos para quem faz musculação, pilates, outros serviços que você pode fazer lá também, que o clube oferece para melhorar a sua preparação física. Você pode fazer ou não. Você já competiu antes da Mato, no caso? Sim, nós todas competimos lá de criança. Mas daí, claro, vem a fase de trabalhar, ter filho. Eu, pessoalmente, parei 30 anos de nadar e voltei recentemente. Eu também parei 30 anos e voltei... Eu parei muito pouco. Eu praticamente não parei. E, mesmo assim, mesmo parando 30 anos, medalhas e medalhas e medalhas? É que existe uma coisa chamada memória corporal. Então, o nadar está dentro da gente. Isso a gente não precisa reaprender o que a gente precisa. E aí, pessoalmente, eu que talvez seja a mais preguiçosa aqui das três, a gente precisa é mais disciplina e voltar a treinar. Hoje em dia, eu ainda pratico o que eu chamo de uma natação social. Eu vou ao clube, eu nado, faço treino, mas... Ela conversa muito na volta. Conversa, conversa, conversa. Normal. Mas, então, assim, claro que existe uma coisa que eu descobri, chamada Águas Abertas, que é nadar no mar, que é o único lugar onde eu não sou preguiçosa. Mas a gente precisa treinar na piscina, porque aqui no nosso eleitoral nós temos um grupo que nada ali na divisa entre Atlântida e Capão, de dezembro até março, que é quando a gente tem salva-vidas, para não correr risco, a gente nada com boinha. E ali eu entro todos os dias. Então, assim, só de cruzar a arrebentação, nadar lá no fundo, às vezes passar por trás da plataforma, e aí voltar caminhando, que também já é o social. Então, ali não existe, para mim, preguiça. Então, assim como no esporte em geral, eu acho que cada um tem que achar aquilo que gosta, não interessa se é basquete, se é vôlei, se é natação, se é Águas Abertas, se é dança, mas fazer alguma coisa, nem que seja socialmente. O resto, as medalhas, não é o principal. O principal é isso que a gente pratica, é a amizade, é o exercício físico. E essa alegria de viver que o esporte sempre traz junto consigo. E quanto à alimentação, vocês têm uma alimentação controlada o ano inteiro ou preparam alguma coisa específica para as competições? Eu, de minha parte, procuro ter uma alimentação adequada, equilibrada e saudável desde sempre. Mas, em véspera de competição, eu não altero isso para não ter nenhum estranhamento. E aí, claro, quando a gente viaja fora, que são outros hábitos culturais para a alimentação, há essa estranheza. Mas, como eu, ao menos, a gente não é tão profissional assim, a ponto de cuidar a esse nível, eu busco ter a alimentação, aquilo que é frutas, verduras, legumes, uma alimentação balanceada, bem distribuída, bem colorida. Quando vem a toaleta daqui, eu sempre faço uma pergunta. Vocês dão uma fugidinha para o fast food de vez em quando ou nem passam perto para não ter a tentação? Eu, particularmente, não gosto muito. Então, esta tentação eu não sofro. É pouco, até comentamos aqui ainda há pouco que a única fugida foi no aeroporto, que a gente teve que recorrer a um fast food, porque lá não... Não tinha opções. Ok. O Pan-Americano Master Swing é uma competição bem tradicional. Quantos competidores e países participaram desta edição? Toda a América do Sul, América do Norte, Canadá, uma galera. Então, eu posso dizer que... É certo dizer que o preparo físico de vocês estava superior ao delas, que deixaram as gringas para trás. Ao menos daquelas pessoas que lá foram, a gente conseguiu ir melhor. Aquelas que lá foram, foram quem tinha condições. E vocês estavam mais bem preparados. Parabéns. A 2024 Pan Am Aquatics Master's Championship em Trinidad e Tobago. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com o TV Esportes para debater com as nadadoras Luciane Wingerty, Lonise Gertner e Beatriz Souza. Alguma de vocês ainda está no campo de trabalho? Eu sigo trabalhando. Trabalho em quê? Eu sou promotora de justiça em Porto Alegre. Boa. Mas tu também trabalha? Eu também, por 30 anos eu trabalhei com informática no Terra, não sei se conheceram o portal. Depois eu dei uma passada pela política e vi que não era a minha vibe. Não era a tua praia. E aí hoje eu trabalho na área de psicologia, sou terapeuta transpessoal e com tradução. A pandemia nos deu uma oportunidade muito grande de mudar as coisas e ter o trabalho em casa, como eu falei, na praia. Dá para ficar nadando de manhã e trabalhando de tarde e de noite por computador. Então, nos facilitou muito. Mas eu acabei de encaminhar a minha aposentadoria do INSS, mas ainda não recebo nada. Por enquanto, sigo trabalhando. Eu já estou aposentada. Eu fui professora durante 30 anos também. E agora eu cuido de neto. Levo, busco, eu nado no horário que o meu neto faz judô. Aí eu aproveito, dou uma nadada. No outro dia ele faz natação, eu também. E por aí vai. E como é que funciona para vocês sair da piscina, que é um ambiente controlado, para águas abertas, para mar aberto? Mas é exatamente isso que a gente gosta. Exatamente isso que a gente gosta, dessa capacidade que a gente tem de se adaptar à situação, porque seja para treinamento, lá na praia, que às vezes a gente chega lá em Capão, está um mar tranquilo e outras vezes está um mar revolto, às vezes uma coisa que não dá nem para passar. Para entrar e outras vezes a gente vai e nada super bem. Tem vento, não tem vento, tem correnteza, não tem correnteza. Exatamente esse é o grande atrativo da modalidade. E faz com que também eu veja isso como uma coisa positiva para a nossa vida pessoal, porque nem tudo funciona como a gente quer. E a natação de piscina é bem previsível. A de águas abertas a gente não sabe. Inclusive na nossa competição no Pan-Americano, as gurias entraram por categoria antes de mim e quando eu entrei, ainda no início da primeira volta, entrou um vento muito forte e deixou o mar lá muito mexido, que foi uma grande dificuldade para quem não está acostumado com aquele tipo de situação. Iniciou o mar do Caribe. Era um mar tranquilo e acabou o que nem as nossas lagoas aqui. E aí essa experiência que a gente tem de anos, de nadar aqui no nosso litoral, nas nossas lagoas, porque a Lonise falou em mar, mas também se faz águas abertas em rios e lagoas, sobretudo no Rio Grande do Sul, acaba que a gente tem esse preparo, essa experiência dessas adversidades de quando entra muito vento. e isso foi, no meu caso particularmente, um diferencial. Quando eu percebi aquela ventania e aquele mar agitado, eu pensei, bom, agora estão falando a nossa língua, enquanto era aquela tranquilidade do mar parado. Então, eu vejo isso como justamente um atrativo, a natureza com chuva, com sol, de todas as maneiras. Então, isso tem até essas adversidades, da poluição e tal. Então, é uma coisa que é o diferencial das águas abertas. O mar lá estava bonitão, tudo limpinho, tranquilo para nadar. Foi no porto. É que na praia que seria, em Maracas, que é a melhor praia de Trinidade, tinha ondas que, para nós, até não seria nenhuma dificuldade, mas existem pessoas mais idosas com mais dificuldades, e assim a gente entendeu que a organização optou por fazer no porto, onde não haveria essas ondas, e seriam mais seguros. Porque o Master, como a Lonise disse, é a partir dos 25, e a gente tinha colegas do Brasil lá, com mais de 80 anos nadando. Então, existe essa preocupação, que eu acho muito importante, com a segurança, de maneira que se viabilize a participação de todos os nadadores Masters, com todos os perfis. Não só os de 25, 30, que têm uma capacidade, uma desenvoltura bem melhor, mas também aquelas pessoas de maior idade, que já começam a enfrentar outro tipo de dificuldade. Eu vejo o principal, a principal beleza do Sport Master, é trazer as pessoas de mais idade, de meia idade, e os idosos, para fazer esporte, para que eles tenham acesso à saúde, eles tenham acesso ao esporte, à convivência entre amigos, porque isso é envelhecer bem, né? Então, eu vejo de uma maneira super positiva. Quantos dias antes do evento vocês chegaram lá para se adaptar ao mar? Não, a gente viajou mais do que deveria antes do evento, inclusive eram seis dias de evento, nós só chegamos nos dois últimos dias, pegamos um dia de piscina, e um dia de descanso, e no outro dia já foi o Águas Aberta. Para mim, particularmente, foi um desafio usar Águas Aberta, porque eu não tenho a experiência delas de participar desse tipo de campeonato, mas, como nós só íamos participar dois dias, eu também estou acostumada, treino todos os dias, dois, três mil metros por dia, lá era três mil, eu também fui. E até achei muito bacana que a gente tinha uma colega, uma da nossa equipe, que tinha 82 anos, e que percorreu os três quilômetros facilmente. Mas se ela vai, eu também vou. Me diga uma coisa, quantas brasileiras tinham de ser vendo? Vocês têm essa noção? Mais de 20? É que o Brasil é grande, então eu encontrei lá pessoas do Nordeste, do Ceará, do Rio de Janeiro, a gente encontra, mas eu não sei numericamente, mas eram bastante pessoas do Brasil. Eu queria só fazer um comentário, já que a Lu falou, para vocês terem uma ideia de quão grande é o espectro dessas águas abertas. Eu, particularmente, meu slogan é Água salgada, alma lavada. Então, eu gosto de nadar no mar, e de preferência no mar como o nosso, que tenha onda, que tenha movimento, porque o Caribe é meio paradinho. Então, também amei quando entrou o vento e virou um mar mais com gente de mar. Claro que já nadei em rio, a gente fez... Acho que fizemos o Rio São Francisco, 12 quilômetros, que a gente vai de Piranhas a Entremontes. Eu nado, mas eu prefiro o mar. Mas são coisas que, às vezes, acho que as pessoas nem conseguem notar essa diferença. Até o jeito que flutua quando tem sal, quando não tem sal, é um nado completamente diferente. Então, tem para todos os gostos. E, sem contar que está. Se um dia não deu para nadar, porque está uma momento... A gente está na beira da praia e está conversando, e está caminhando, e está vivendo. E quanto à preparação, embora, se pensar em termos de piscina, não foi a preparação ideal. Mas, se pensar em termos de travessia de mar, foi perfeita, porque a gente nadou antes, uns 10 dias, cada vez em uma praia diferente. E isso aí te dá uma corrida, um know-how, um saber quando entra a corrente, saber o que fazer quando vem o mar. O que eu vou fazer? Toma água, não toma? Porque, nessa prova, lá em Trinidad-Tobago, quando entrou o mar, vinha a onda que eu chamo de fazer espunha branca. Então, tem gente que se apavora, porque daí você bebe água, não sabe para que lado respirar. Então, eu acho que, nesse sentido, foi perfeito, até porque a gente estava num... E aí, volta a tua pergunta ali do fast food. Às vezes, se a gente... Talvez a natação master, o grande barato dela é exatamente não ter mais a rigidez que a gente teve enquanto atleta na juventude. A gente já sabe que ninguém nos paga nada, a gente já sabe que as... Como é que chama? As medalhinhas não são o mais importante. O que vale mais é o que a gente viveu, as 500 histórias que nós temos para contar, as comidas que... Até drink de rum a gente fez, porque também não dá para ir para o Caribe e não tomar um drinkzinho de vez em quando. Fizeram turismo. Então, assim, é viver saudavelmente, mas sem rigidez, sem excessos. Me diga uma coisa, o Brasil, com esse litoral imenso, não tem como sediar um evento de esporte? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. E sedia... Tem planos para isso? Não sei se está nos planos, mas eu e a Lonise, por exemplo, já participamos de várias etapas de Copa Brasil. Então, a gente conhece vários litorais, a gente tem experiência nisso, inclusive das diversidades que é nadar, como foi o ano passado, em São Paulo, numa água a 19 graus, e nadar na Bahia, numa água a quase 30 graus, como foi também nadar na Amazônia. E, além de tudo isso, em todos esses lugares que a gente vai, ora nada tem um jacaré, ora tem um boto, ora tem cada um. Então, tem essa experiência que também é bem rica. Experiência rica? Nadar com jacaré? Olha, ele fugiu de mim, não é? Ele não me tocou. Nós temos noções bem diferentes de experiência rica. Lá no Rio Negro, na Amazônia, foi bastante interessante. E esse desafio da temperatura da água também é uma experiência interessante, sobretudo no Brasil. Você falou. Até aqui em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tem a... São José, no Norte. Nós três já fizemos essa travessia. E eu me lembro que, no ano que eu fui, tinha um leão marinha, que era três vezes o meu tamanho. Aí você entra e ele entra do teu lado. E ele nada com a gente. Ele nada com a gente, ele toca na gente, num primeiro momento dá um pavor, mas depois você vê que não tem o que fazer, porque não tem como nadar mais rápido que ele. Então, até isso, do convívio, do contato com a natureza, faz muito bem, muito bem mesmo. E essa travessia é o exemplo aqui de Rio Grande que a gente tem para dizer. Teve etapas que foram dificílimas, dificílimas, com muita correnteza, e outras paradisíacas. Então, essa incerteza é rica, porque a gente vai para lá e nunca sabe o que vai acontecer. Porque ela acontece uma vez por ano. Então, dependendo do ano, ela vai ser diferente. Meninas, vou pedir para vocês colocarem as medalhas agora para eles pegarem ali enquanto eu me despeço, por favor. Estou aqui, mordé? Pode morder. E o programa de hoje vai ficando por aqui, com a Luciane Alonise e a Beatriz, nadadoras do Grêmio Nótico União. Continue a nadar! O TV Esportes volta no próximo sábado, ao meio-dia. Um bom final de semana a todos e até lá! O TV Esportes volta no próximo sábado,